Hoje é o dia que o Senhor escolheu para acrescentar paz e alegria no seu coração. E eu tenho uma palavra especial de Deus pra você. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Louvado seja Deus pela sua preciosíssima vida. Que hoje você experimente o amor de Deus sendo derramado sobre a sua vida. Acrescentando paz ao seu coração, tranquilidade, harmonia no lar, felicidade, alegria. Que hoje você possa experimentar a boa mão de Deus trazendo orientação e direção para que você possa caminhar em terreno sólido. Em caminhos iluminados. De forma que você possa avançar, crescer, prosperar. De forma que você possa alcançar aquilo que busca, aquilo que precisa. E eu quero hoje, em nome de Jesus Cristo, profetizar um dia abençoado pra você. profetizar que você vai alcançar os seus objetivos hoje. Profetizar um novo tempo de alegria, de paz, de prosperidade e salvação na tua família, na tua casa. Toma posse dessa palavra. Aproveita, escreva aqui nos comentários agora o seu nome. O nome dos seus familiares. Ou quem sabe o sobrenome da sua família, se são muitos. Coloca aqui o sobrenome da sua família. Porque eu quero agora orar com você. E também pela sua família. E também de forma especial pra que você possa ouvir e compreender a palavra de hoje. Aproveita que você vai escrever o seu nome. Veja se você já se inscreveu no canal. Não custa nada pra se inscrever. É de graça. Mas você precisa clicar no botão aí. Inscrever-se. Precisa clicar no sininho pra ativar as notificações e escolher todas. Tá bom? E eu quero que você, por favor, me ajude a compartilhar essa mensagem. Mande aí no WhatsApp pra várias pessoas. Mande um áudio pedindo pra pessoa ouvir. Copia o link. Coloca aí no WhatsApp. E manda também um áudio pra pessoa ouvir. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus. Pai maravilhoso, santo e poderoso. Diante do teu altar. Eu apresento agora cada um dos nomes que estão escritos aqui nos comentários desse vídeo. Eu apresento cada uma das pessoas que agora está me ouvindo e orando comigo, Senhor. E eu peço. Abençoe a vida de cada uma dessas pessoas. Abençoe também as suas famílias, os seus lares. Trazendo paz, alegria, harmonia, entendimento, compreensão. Senhor, eu peço de forma especial que cada pessoa que me ouve agora consiga absorver o entendimento da palavra de hoje. Que o Senhor possa falar com cada coração, trazendo luz aos seus pensamentos, orientação e direção. E que ao final desse dia todos possam se achegar diante de ti para te agradecer pelas bênçãos alcançadas. Assim eu oro e peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois que eu entregar a palavra, eu farei uma nova oração colocando as demais áreas da sua vida. Então, por favor, fique até o final, tá bom? Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital, os 7 bons conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Meus amados irmãos e irmãs, antes de qualquer comentário eu preciso te lembrar que essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos é considerada entre muitos estudiosos e teólogos como um dos mais importantes escritos do apóstolo Paulo quando ele traz recomendações que ajudaram a criar uma espécie de sistematização para a teologia das cartas, a teologia paulina. A Carta aos Romanos, ela sem dúvida nenhuma, ao longo da história, mexeu bastante com a estrutura da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo graças aos ensinos profundos que ela traz, especialmente relacionado à justificação pela fé. Pelo menos dois importantes nomes da história tiveram um impacto profundo a partir da leitura do estudo dessa carta. Um dos que foram impactados por ela foi um dos precursores do movimento metodista John Wesley. John Wesley era um homem que tinha, desde criança, conhecimento da palavra de Deus, porque aos cinco anos de idade a sua mãe o ensinou a ler a Bíblia. E John Wesley, já adulto, pregando o Evangelho como missionário, ainda não havia experimentado uma grande transformação. Até que um dia, ele estando num lugar que é conhecido como a Rua Aldersgate, ao ouvir alguém fazendo uma exposição da introdução de um comentário de Martinho Lutero acerca da Carta aos Romanos, ele teve uma experiência que ficou conhecida como a experiência do coração a Coração Aquecido ou Coração Abrasado. Porque naquele dia, ao ouvir um comentário de Lutero acerca da introdução à Carta aos Romanos, John Wesley, ele teve a convicção de que Jesus havia perdoado os seus pecados. Logo, ele havia sido justificado pela fé em Cristo Jesus. E, como eu disse, pelo menos dois nomes importantes da história da igreja tiveram esse impacto. Um deles foi Wesley e o outro foi Lutero. E tantos outros. Então, cada linha, cada palavra dessa Carta merece bastante atenção e estudo. Mas o que me trouxe inspiração para falar sobre essa Carta aos Romanos, ou sobre esse trecho da Carta aos Romanos, é essa expressão, temos paz com Deus. Por quê? Porque a paz é, sem dúvida, um dos maiores anseios da humanidade. Muitos querem a paz, mas nem todos conseguem encontrá-la. Um dia desses, eu estava vendo um vídeo, onde aquele famoso boxeador campeão mundial de boxe, Mike Tyson, ele estava conversando com alguns amigos e ele soltou uma frase perturbadora, uma frase bombástica. Mike Tyson disse que ele teve os três melhores anos da sua vida numa prisão. Talvez você se lembre que ele foi acusado de abuso por uma jovem e acabou sendo condenado e preso. E lá na prisão, nesses três anos, ele declara que ele teve paz, ou que ele encontrou a paz. É interessante que um dos amigos pergunta para ele, mas como? Você era um homem que ganhava cerca de até 30 milhões de dólares por uma luta? E ele disse, mas o que adianta tanto dinheiro se você não tem paz? Eu não sei qual foi a experiência que Mike Tyson teve na prisão, mas essa experiência impactou a sua vida. E eu quero aqui falar da experiência que pode impactar a sua, a experiência de conhecer profundamente a paz que vem de Deus. Porque é essa que de fato pode trazer alegria ao coração, contentamento e satisfação. Há um caminho para a paz verdadeira. É o caminho que nos conduz a Jesus Cristo. E ele é o único que pode nos conduzir a essa paz. A paz que transcende o entendimento humano. A paz que não vai embora quando o problema chega. A paz que permanece mesmo em meio às aflições, à angústia. Mesmo em meio à crise financeira, a paz que vem de Deus, a paz de Cristo, ela permanece oferecendo àquele que a possui serenidade, tranquilidade e confiança para buscar a solução. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero hoje fazer uma reflexão com você. Você tem essa paz? Se você não tem certeza, ou se você de fato sabe que ainda não encontrou essa paz, eu quero te oferecer alguns conselhos. Se você quer encontrá-la. Primeiro, estabeleça a busca dessa paz como prioridade em sua vida. Porque você, ao encontrar essa paz, então você conseguirá colocar ordem na sua vida. E todas as demais coisas poderão ser acertadas de maneira muito mais tranquila. Então, estabeleça a paz como prioridade em sua vida e busque-a. Segundo conselho, não descanse até encontrá-la. Não dê descanso. Porque, certamente, o inimigo vai colocar diversos embaraços, empecilhos. E ele talvez até te ofereça um pouco de tranquilidade, quem sabe até conforto e prazer, para que você se contente com isso. Mas isso são migalhas perto daquilo que a paz de Cristo pode oferecer ao seu coração. Então, não descanse até encontrá-la. Terceiro, ao encontrá-la, seja você um promotor da paz. Uma promotora da paz. Seja uma pessoa pacificadora. Uma pessoa que promove a paz. Uma pessoa que busca o entendimento. Uma pessoa que facilita o caminho para que outros possam também encontrar essa paz. E a palavra de Deus nos afirma que, bem-aventurados, são os pacificadores. E o quarto conselho. Não deixe as situações da vida lhe roubar essa paz. Lembre-se. Deus está com você. E sabe como você pode preservar essa paz? Por meio da oração. Por meio da leitura da palavra de Deus. Por meio da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Faça isso. Estabeleça isso como um propósito em sua vida. E você verá que Jesus vai confortar e trazer consolo ao seu coração. De forma que todo esforço, toda dedicação na busca dessa paz vai valer a pena. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Diante do Teu altar eu apresento agora a minha vida. E a vida de cada pessoa que está me ouvindo. Cada um dos nomes que estão escritos nos comentários desse vídeo. E eu clamo, ó Deus, para que cada pessoa consiga encontrar em Jesus Cristo a paz. A paz que o mundo não pode oferecer. Que hoje cada um de nós busque essa paz intensamente. E assim, possamos verdadeiramente encontrar o caminho da felicidade verdadeira. O caminho, a verdade e a vida. Que é Jesus Cristo de Nazaré. E a Ele eu peço, Senhor Jesus. Estenda a Tua mão para curar os que estão enfermos. Seja uma enfermidade física ou uma enfermidade emocional, espiritual. Eu clamo pela libertação daqueles que vivem oprimidos por perturbações. Vendo vultos, ouvindo vozes. Dores de cabeça constante. Liberta, Senhor, essas pessoas. E que elas possam encontrar a paz. Eu clamo também por aqueles que estão precisando de um emprego. De uma causa na justiça. Uma aposentadoria. Vender um bem, um imóvel. Oh, meu Deus, abra portas a essas pessoas. Envia recursos. Provisões. Eu peço também pelos casamentos, relacionamentos, pelas famílias. Meu Deus, estenda a Tua mão. E traga harmonia no lar. Compreensão, entendimento. Restauração. De forma especial, eu oro também pelos meus ofertantes. Pessoas bondosas, generosas. Que tens semeado no Teu reino. E com isso, elas me ajudam a socorrer os aflitos. Os necessitados. Os missionários. Aqueles que estão em clínicas de recuperação. Buscando uma nova chance. Meu Deus, visita os meus ofertantes com prosperidade. Com abundância de recursos. Que eles possam ser surpreendidos com portas abertas. Com recursos que vêm de todas as partes. Afasta deles. Afasta deles o devorador. Afaste deles tudo aquilo que possa causar prejuízo. E coloca oportunidades para eles, ó Pai. Que cada ofertante possa receber infinitamente mais do que aquilo que ofertou. Que o Senhor possa socorrê-los com paz, com saúde, com prosperidade, com força, com sabedoria. Que eles possam prosperar em tudo que empreenderem. Senhor, ajude os meus ofertantes a ter uma vida plena. Abundante. Que eles vejam o fruto da sua semeadura. Que eles tenham uma colheita farta, riquíssima em bênçãos espirituais e materiais. Toca no coração de outros para que também sejam ofertantes nessa obra. Para que mais e mais pessoas se levantem para semear no reino de Deus. E colher as bênçãos dessa semeadura. Assim eu peço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Se você sentiu um desejo de ser ofertante nessa obra. Mande uma mensagem dizendo, quero ser ofertante para esse número que está aparecendo. 43 9 2001 29 73 Essa também é a nossa chave PIC celular. Se você quiser fazer uma oferta, deixe Deus usar você como instrumento abençoador ou abençoadora nessa obra. E que Deus te retribua abundantemente. Louvado seja Deus. Que o seu dia seja repleto de paz, alegria e muito ânimo. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo um vídeo aqui que também pode edificar a sua fé, a sua vida. Lembre-se de se inscrever no canal. Ativa o sininho das notificações. Clica no gostei. Deixe o seu comentário. Isso é muito importante e me ajuda muito. E agora, fique com Deus. Eu estou indo com Ele também.